É sísmico, a gente se encontra no solstício Eu tô virando um vírus, eu tô virando em vícios Até lá o badalo soa, e eu já tô morto como pessoa Agora eu sou um símbolo, agora se é pife Agora vou atirar, agora é indício Indica-te um indício, o som que sou misto O ódio é feito disso e não perdoa Cristo Não vem pro meu lado com seus papo torno Chegou o atrasado que eu já tomou Não volto do inferno nunca mais E deixo pras larvas essas trecas póstumas O som que alimenta os indigentes O som que assassina barrabás O som que consome suas mentes O som que porra, o som que faz Agora eu sou um símbolo, agora se é pife Agora vou atirar, agora é indício Indica-te um indício, o som que sou misto O ódio é feito disso e não perdoa Cristo Agora eu sou um símbolo, agora se é pife Agora vou atirar, agora é indício Indica-te um indício, o som que sou misto O ódio é feito disso e não perdoa Cristo Não falo de cruz, falo de sacrifício Doei todo o meu sangue pra esse abalo sísmico No caso, vai ser no díguos Talvez até a próxima Agora eu sou misto O mundo é piso, o mundo é piso O mundo é piso, o mundo é piso Sete e tala a morte Fala atrás do mundo Já causaram a bamba Obrigado.